Fala, meu povo! Bem-vindos ao segundo vídeo do Thomas Shelby Day. Gente, eu tô muito na vibe Pink Blinders. Thomas Shelby é rei, ele continua sendo rei. Thomas Shelby é rei, ele continua sendo rei. Nesse Thomas Shelby Day, o que estamos fazendo? Estamos entregando pra vocês um vídeo sobre cada temporada de Pink Blinders. Pra você que chegou aqui nesse vídeo aleatoriamente no meio de um projeto e nem sabe o que está acontecendo, é o seguinte. Mas já quer fazer parte? Algumas semanas atrás, a gente combinou com a galera do canal e com a galera lá do Telegram. Sim, tem um grupo de news em que a gente combina coisas, o link tá aqui na descrição. E tem um grupo de Pink Blinders em que a gente combina coisas sobre Pink Blinders. Seja você também um Pink Blinder. O link também tá aqui na descrição. Nós combinamos com essas pessoas digníssimas do nosso grupo secreto de Pink Blinders. Nossa, eu queria ter muito uma boinazinha pra usar na sala nesses vídeos. Que a gente ia fazer uma maratona de Pink Blinders, ou seja, a gente assistiria as cinco temporadas da série que estão disponíveis na Netflix. E diferente do que a gente faz com alguns conteúdos que são novos, alguns conteúdos que chegam no catálogo de repente, a gente faria o nosso Thomas Shelby Day, que é hoje. Obrigada, seja muito bem-vindo. E aqui a gente vai publicar um vídeo sobre cada temporada, comentando o que a gente achou, falando um pouquinho da nossa experiência com a série, amando cada vez mais Thomas Shelby, e talvez desejando secretamente fazer parte de uma organização criminosa em 1919 lá na Inglaterra. Talvez, não sei quem sabe. Exatamente. Não sei. Assim, tô jogando aí pro universo. Talvez se eu encontrar uma máquina do tempo eu volte pra 1919 pra olhar na cara de Thomas Shelby himself, que ele existiu, e falar, Amore, tu vai virar uma série em 2020. Um beijo pra você. Dormi 13. Calma, antes que as pessoas falem, foi 2013, foi 2013. Dormi 13. Isso até é muito acelerada, Cris. É porque é muito boa essa série. A gente acabou de terminar a segunda temporada. Acabou, tá ali, ó. 1922. Pausada pra começar a terceira já. Por isso que a Cris tá acelerada? É porque... Pra terminar logo o vídeo pra gente assistir a terceira. Ah, não, imagina. Tô com tempo aqui. As pessoas querem ver você falar sobre a segunda temporada. Então, vamos lá. Porque a primeira temporada termina com um tiro. Sim. E a gente se encheu de teorias de uma parada que não fez o menor sentido. Menor sentido. Porque a menina Grace estava com uma arma dentro da bolsa. É, e a gente já sabia. A gente já sabia. Porque ela, né? Ela deu uma olhada assim, ó. Nossa, a gente foi muito garoto. A gente foi muito garoto. Porque a gente é garoto. A gente acredita. Não, você é garota, no caso. A gente não é garoto. É verdade, eu sou garota. No fundo, no fundo, assim, eu sempre sou garota mesmo. Mas, ela atirou no moço detetive. Que ficou mancando o resto da temporada inteira. Nossa, com uma bengala. Mas ele ganhou o status de vilão. Ele ganhou o charme. Porque esse negócio dele andar fazendo... É, é muito bom, né? Caraca, cara, que terror psicológico. Mas é que nem o Darth Vader quando tá chegando. É que você só ouve a respiração, assim, ó. Ele foi promovido a vilão Darth Vader. É. Maravilhoso ele, tá? E o ator é sensa. Ou era. Mas, enfim, era. Ah, não me incomodo. Tia Polly, amo você. É. Enfim, começamos, então, essa segunda temporada. Meio que pensando, gente, o que vai ser do coração de Thomas Shelby? Fomos garotos de novo, não é mesmo? Porque ele arrumou mais um coração para deitar na cama dele. Na verdade, ele deitou o coração dele na dela, né? Descobrimos o signo... O sexo, não. O signo. Sempre soube o sexo de Thomas Shelby. O signo de Thomas Shelby, que é... Não sei. O signo, a gente falou dez vezes. Ah, nós descobriu. Eu fiquei, tipo, falou na série, eu não prestei atenção, mas fui eu que falei. Né, Cris? Ai, essa série deixa a gente confuso. É Capricórnio, com certeza. Muito, nossa. Ele é muito Capricorniano. Muito Capricorniano. Primeiro, ele não sabe ter relacionamento. Ele acha que tudo é um contrato de negócios. Capricornianos, vocês precisam aprender a amar. Não, não precisa. Tá ótimo, assim. Thomas Shelby tá ótimo do jeito que tá. Segundo, ele só sorri quando obtém um sucesso de trabalho. Isso. Se alguém elogia uma planilha dele, ele fica feliz. Se alguém elogia uma conta certa que ele fez, ele fica feliz. Se ele falar assim, ah, vai lá, Thomas Shelby. Mostra lá pra ela seu pub novo. Aí ele entra e fala, acabamos de renovar. Custou tanto, tá? Só pra você saber e elogiar sabendo o custo do negócio. É. Então, assim, ele é um Capricorniano. Deu casas. Ele deu casas. Pareceu Silvio Santos. Deu casas. Deu casas próprias para todas as pessoas da família. Sim, entendeu? Então, assim... Porque ele é assim. Ele é laranja, né? Tudo laranja. É preciso colocar o dinheiro dele em algum lugar. É tudo laranja. Qual é a melhor forma de investimento para uma pessoa que ganhou dinheiro do... E nova vez. Zona Sul do Rio de Janeiro que o diga, não é mesmo? É toda feita de... De Thomas Shelby. De Thomas Shelby de qualidade. Mas, ele começa essa segunda temporada diferente. Porque ele tá decidido a regularizar. Tadinho de menino Thomas Shelby. Não é ilusão. Ele tá decidido a regularizar os negócios da família. Contrata a Lizzie. Primeiro, ele mostra pra Lizzie que ser prostituta é um negócio que ela é. E ela sabe fazer. E aí, Lizzie fala assim. Nossa, tô aqui, ó. Treinando datilografia. Querendo super subir na vida e tudo mais. Parar com essa atividade aqui de... Trer dinheirinho. Gente, é muito pouco dinheirinho nessa época, né? É. É muito pouco dinheirinho. As pessoas sobreviviam com moedas. Nossa. E aí, o Thomas Shelby contrata ela. Secretária. Ele prometeu. Do escritório de qualidade. Ela não fazer de novo por ninguém. Pula pro último episódio. Eita, tadinho. Bom, aí, nesse processo... Mas eu acho que ela se torna um mega calcanhar de Aquiles. Ah, sim. Porque agora ele tá com ânsia dele. É, pois é. Mas é porque, cara, o Thomas Shelby, como bom capricorniano, ele tem um planejamento muito certo na cabeça dele das coisas. Só que ele esquece que ele depende das pessoas pra executar alguns planos. Sim. E as pessoas nem sempre têm o pensamento Thomas Shelby. Não tem. E aí, ele... Não, que bom. Ele tem problema nas coisas. Porque ele ganha por isso. Ele acerta por isso. Sim, ele acerta por isso também. Mas ele também tem problema por isso. Ah, tem. Nessa fórmula de segunda temporada, temos May, que é a nossa querida cuidadora de cavalos, que é muito fofinha. E eu adorei ela, cara. Eu também adorei a atriz. Ela é muito legal. Não, tipo, a personagem é perfeita. Cara, o roteiro dela é muito bom na série. Ela é muito forte. Ela não é subserviente ao Thomas Shelby. Ela realmente tem opinião. Ela tem força. E toda mulher que tem opinião dobra Thomas Shelby. Essa é minha esperança. Mentira. Aquela, né? Muito louca no Thomas Shelby. Enfim. Dona May dobra Thomas Shelby. Exato. Literalmente. E ela é rica. Ela é rica. Ela é alta sociedade de Londres. Exato. Ela é rica, tem conhecimento. Ele gosta de uma mulher poderosa, né? Ele gosta, cara. A mulher que manda. É. A mulher que levanta a voz e manda. É quando toca o Thomas Shelby. Fala o Thomas Shelby. Sit. Aí ele, opa. Vou acender só um cigarro aqui antes. Mas ele é muito bom. Nossa, ficou maravilhoso isso, né? Duas vezes ele fez isso. Duas vezes. Ele falou assim, ele tá ferrado. Aí ele, posso acender um cigarro? Posso acender um cigarro? Porque antes de eu me ferrar um pouquinho mais, eu só preciso acender um cigarro. É incrível. Mas ele faz isso pra pensar. Sim. É bem isso. Né? É aquele tempo que ele acende o cigarro. É pra ganhar tempo. E aí ele traga o cigarro, aí ele assopra a fumaça e aí ele fala alguma coisa que convence todo mundo ao redor. De novo, assim como a gente falou na primeira temporada, cara, a segunda temporada passou super fluida por nós. Nossa. Não sentimos quase que a gente demorou, sei lá, dois dias pra terminar só porque a gente trabalha com outros conteúdos no meio do caminho. Mas de resto... Mas a gente tem informações também da galera que tá acompanhando e fazendo a maratona junto com a gente nesse momento. Beijo, galera da maratona. Beijo, Peaky Blinders. É que eles também têm essa mesma sensação, né, cara? Passa muito rápido. Uma galera entrou na vibe junto com a gente e, cara, estamos comendo sério aqui, ó. Sim, é muito rápido, muito, muito. Eu já recebi mensagem de uma galera... Que terminou tudo. Que já terminou. E, tipo, a gente avisou, sei lá, do dia que a gente tá gravando esse vídeo aqui... Dois dias antes. A gente avisou há dois dias atrás que ia fazer a maratona que tinha terminado a primeira temporada. Então, assim, nervoso que dá. Mas vamos lá. O que acontece? Nessa temporada, então, a gente teve May, que é o nosso querido caso romântico aí de Thomas Shelby dessa temporada. Até que ele reencontra Grace. Eu acho melhor a gente ir por núcleo, assim, porque ele faz parte de todos os núcleos. Só que vamos começar pelo núcleo coração. Ah, Cris... O que houve? Não, vamos deixar por hoje com esse núcleo. Sabe por quê? Porque eu tenho uma parada que eu quero te falar. Não. Eu não consigo, né? Você tem que se prender no coração, não, Cris? Eu queria, eu queria falar do coração. Mas ele é capricorniano e você vai se ferrar no final dessa... Ah, mas com certeza. Então vai, Cris, coração. Não, eu só queria dizer que eu acho muito bonitinho o quanto que a Grace tem esse... É literalmente um vício, sabe? O Thomas Shelby pra ela. Porque ela já tá em outra vida, ela já tá casada, o cara é bom pra ela, ela falou isso, sabe? Em três minutos ela resumiu a vida dela. O reencontro deles foi sensacional. Foi muito bom. Tipo, o plano dele... Charlie Chaplin apareceu. Ai, cara. Como que você... Charlie Chaplin era um cigano. Ele apareceu. É, cara. Eu adoraria ouvir a voz de Charlie Chaplin ao vivo. Que não é só ouvir a voz, já ouvi a entrevista, mas queria ver Charlie Chaplin ali, ó, conversando com o povo ali na festa. Eu queria rever o filme do Robert Downey Jr. como Charlie Chaplin pra ver se dá indício dele ter esqueminhos com máfia. Passar a máfia ali perto dele. Se passa alguém de boininha... Só batendo a boininha assim. Sim, mas é muito bom esse reencontro, assim, dele com a Grace. Porque ele mostra que, ok, ele é um cara que, enfim, tem lá seus momentos criminosos, tem seus momentos angustiantes. Deixa eu prender esse negócio aqui que tá me dando nervoso no vídeo. Com licença. Nós estamos em casa com a Shelby Day. Pronto. É... A gente sabe que... Enfim, todo mundo sabe. A gente, a Grace e ele, que ele é um cara que comete crimes. Sim. Só que ele tem essa vibe encantadora em volta dele que ele faz as coisas do jeito certo. Que não tem nada a ver com sentimento. Mas eles se amam. Não tem nada a ver com amor. Mas eles se amam. Não tem nada a ver. Tem o que, meu amor? Desenvolve. A Grace apareceu, certo? Sim. Ele sabia da Grace já. Sim. Ele sabia, ele ligou pra ela. Era um plano, era um plano. Ele ligou pra ela. Ele deu gatilho pra ela sentir o que ela sentiu e procurar por ele de volta. Sim. Ela procurou. Sim. Ele sabia o que ele iria fazer pra desarmar ela e eles não perderem tempo. Sim. Ele levou ela até o Chaplin. Ele ligou pro detetive pra botar ciúme. Ele fez exatamente o que ele falou que ia fazer pro detetive. Ela engravidou. Esse é o ponto que ele não esperava. Sim. Esse é o ponto que saiu do plano. Porque se ele sabia o hotel que ela tava, quem era o marido dela, a gente sabe que ele sabe de tudo. Ele sabia do médico. Ele sabia do tratamento. Não sei se sabia, não. Toma cheio, meu amor. Eu realmente não sei se sabia. O Toma cheio... Porque eu acho que isso pode ser secreto. Porque algumas pessoas da alta sociedade não se permitem expor determinadas coisas. O Toma e Shelby sabiam o que o Salomon tinha na gaveta dele. Ninguém sabe. Ele descobre coisas assim absurdas. Isso é o mínimo. Mas eu não acho que ele iria até lá. Eu acho que ele considera a Grace uma pessoa muito comum. Que vive uma vida comum. Ah, não sei. Eu acho que ele usou a Grace pra desestabilizar o detetive lá. Isso é fato. Isso eu não tô discordando. Isso é fato. Ele usou a Grace. A Grace usou ele. Sim. Os dois são iguais. Sim. A Grace usou ele como? Ela queria engravidar. O marido dela é estéreo. É. Ela transou com ele para provar o ponto dela. Não, mas ela transou com ele porque o médico achava que ela era estéreo. Sim. Pra provar o ponto dela. De que ela tinha certeza que não era ela. Ah, acho que não. Você tá dando muito descrédito pra Grace. Não, eu acho que ela realmente ama o Thomas Shelby. Sim. E foi atrás dele porque a esperança que ela tinha numa vida normal estava morrendo. Porque uma mulher que não conseguia engravidar pra um cara rico não vale nada. O relacionamento dela ia começar a morrer. Sabe por quê? Porque ela não é de família pobre. Se ela fosse de família pobre e ela não fosse uma agente da coroa, eu até concordaria com isso. Só que ela é uma mulher inteligente, estratégica. Ela é agente da coroa. Ela sabe exatamente o que ela quer da vida dela. Ela é rica. Sim. Antes do casamento. Sim. Então ela não precisa estar com esse homem pra ser feliz ou pra provar que ela tem valor pra sociedade. Essa é a questão. Então, mas eu acho que o Thomas tem muito mais valor pela May do que pela Grace. Não acho não. Porque a May fez o caminho oposto dele. Ela deixou ele comprar a égua. Ela foi atrás dele. Ela ofereceu os serviços dela. Ela traiu ele. Aí ele foi até a casa dela, cheio de achismos e vontades e não sei o quê. Aí ele fez a jogada de encantamento. Só que ela encantou ele. Aí no momento que eles vão, ficam juntos. E aí no momento que ele fica com a Grace, ele se sente mal de ter feito algo errado com ela. Não acho não. Porque Thomas Shelby, o que é Thomas Shelby, não se importaria. Não acho não. Ele ama a Grace? Eu acho que não. Então a gente só discorda. Eu acho que inclusive o casamento que ele fala, tipo, vou me casar, que ele fala no final, é com a May. Você acha que é com a Grace? A gente vai ver nesse primeiro episódio aqui agora. Mas ele ama a Grace. A Grace está grávida dele. E na minha concepção, o plano dele era utilizar a Grace para desestruturar o cara, o detetive vilão. E a Grace utilizou ele para sair da vida que não fazia sentido ela sair por conta própria. Porque ela não pode estar simplesmente querendo se separar do marido dela. Ela precisa colocar o casamento dela em desgraça para justificar a saída dela, pela época mesmo que eles viviam. Então ela simplesmente fez isso, saiu, ela está grávida, não é dele, já que ela não consegue engravidar com o marido. Então ela simplesmente vai viver a vida dela em paz com Thomas Shelby. Os dois se utilizaram e eu acredito nessa manipulação do amor aí fielmente. Bom, esse é o arco amorzinho da temporada que eu amei muito. Estou ansiosa para a terceira temporada do casamento de Grace e Thomas Shelby. E você está time aí, Thomas Shelby. Nossa, eu sou muito time aí, cara. Tá bom, eu sou time Gracie. Enfim, vamos para o arco Polly. Polly nesta temporada está psicótica atrás de uma informação sobre seus filhos. Isso. No início da temporada. Então ela vai numa cigana de leitura de coisas. É muito bovinha, né? Mas mostra também uma parte religiosa e de crendiça, de crenças, né? É legal, é legal. É maneiro. E aí ali ela descobre que a filha dela morreu e tudo mais, filhos, né? E ela sai dali meio que tonta, acreditando muito nisso, de que ela nunca mais vai ver os filhos dela e tudo mais. Até que ela descobre, através do Thomas Shelby e tudo mais, de que o filho dela está vivo, mas a filha realmente morreu. Nossa, muito legal isso. E o filho, gente, foi uma das melhores coisas dessa segunda temporada. O Michael é incrível. O Michael chegou para a gente saber que existe futuro na sequência de Thomas Shelby. É. Porque Arthur Shelby, what the fuck? O menino John, meu Deus do céu, o que fazer com esse menino? Ele é muito bom em explodir coisas, mas só isso, para aí. Então, você não acha que deveria ter uma série do Michael chamado The Young Shelby? The Young Shelby. Ele é muito bom. O ator é muito bom. Calma aí que eu até botei aqui o nome dele, ó. Finco. O nome dele é, o nome dele não, ele, como ator, é muito bom. Ele como personagem, é muito bom. A postura dele, o jeito que ele é todo menino do interior no início da temporada, só que com ambições. Dá para ver? Dá. Que ele é um menino do interior com um olhar cheio de ambição. O final da temporada é ele, Thomas Shelby, reinando o rolê. Deus do céu, vivo para essa série hoje. E quem você acha que apostou que ele ia embora? Ele, o Thomas Shelby. É. Com certeza. E a Polly apostou que ele ia ficar. Com certeza. Porque ela conhece a cria que ela tem. Exato, gente. E ele é igualzinho a Polly, em termos de ambição. Então, e eu... Porque são os únicos três que prestam, né? A Polly, o Thomas e o Michael. Uma parada interessante que eu achei é que, assim, a série, na primeira temporada, ela deixou a Polly muito forte. Sim. Impenetrável. Era uma mulher de poder. E aí, existem momentos na vida de qualquer pessoa que ela se enfraquece. E aí, a primeira cena dela foi mostrando o calcanhar de Aquiles dela. Sim. Esse calcanhar de Aquiles foi ganhando força. Esse calcanhar de Aquiles foi tendo vida própria. Sim. No momento que ela dá o dinheiro na mão do filho e fala assim, a partir de agora, independente do que eu vou fazer. E ela só toma essa atitude porque ele sabe. Ela precisa limpar a imagem dela com o filho. Sim. Ela falou, vou fazer uma parada. Quer atirar no detetive aí? Quase falou isso. E se eu não viver, é por você mesmo. Mas eu não quero que você fique nessa vida, não. Sim. Então, você que vai escolher. Sim. Bota o dinheiro na mão dele. Eu fiquei um cílio no meu olho. Tava vendo que meu olho tava me incomodando. Era um filho. Aí tem um cíliozinho meio aqui, ó. Outro? Outro. Fale-me. E aí, vamos fazer um desejo? Mei, 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 mei. Oh, você tá torcendo pra mei? Você ganhou. E ninguém ganhou. E ninguém. Toma, tchau, vai ficar sozinha de novo. Vai. Aí, é interessante porque, assim, nesse momento, ela enfraqueceu, o personagem dela cresceu, fez a catarse, matou o vilão. Sim. Tipo, ganhou o XP. Não, ela não matou o vilão da temporada. Ela matou um homem abusivo que estuprou ela. Rindo. É. Aquilo ali, gente, foi pessoal demais pra ser um problema da temporada. Mas foi pelo filho. Foi? Ela foi pelo filho lá e deitou com o cara. E foi pelo filho lá e matou o cara. E aí, o que é engraçado que me chama a atenção, quando o filho dela sai da cadeia, ele diz que os guardas falaram o que ela fez pra tirar ele de lá. E ele fala, eles acharam engraçado. E aí, ele tá fumando postura Thomas Shelby. É. Ele já tá Thomas Shelby ali, fazendo cosplay total, assim, da postura, do olhar, do cigarro e tudo mais. E aí, ela fica olhando pra cara dele, aí ele fala, talvez tenha sido engraçado mesmo. E ele segue. E ela fica olhando pra cara dele, tipo, que demônio é esse que é meu filho? Que orgulho. Não é? Ela olha num misto de desespero e, meu Deus do céu, eu criei um monstro. Tudo bem. A gente que lute. Mas esse é o arco dela, foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Cara, não tem arco nenhum que não seja maravilhoso. Agora, vamos falar do arco Tom Hardy? Ai, gente, Tom Hardy. Meu Deus, essa série não consegue. Ela não consegue se limitar a ser incrível. Ela precisa explodir a nossa cabeça o tempo inteiro. Tom Hardy é o mafioso judeu. É o mafioso judeu padeiro perfeito. Salamon. Gente, ele é muito incrível. A postura de corpo dele. Os dentes. O jeito que ele anda. Os dentes. O jeito que ele fala. O jeito que ele conta a história. É. O jeito que ele ameaça. O jeito que ele zoa. Meu Deus, Tom Hardy. É incrível. Olha, é hard. E aí, você que reclama do filme Venom, não é culpa dele. Não é culpa dele. Porque ele é incrível. Ele é maravilhoso. Nossa senhora. Ele é sensacional. E ele com Thomas Shelby. Meu Deus, overdose de perfeição. E, cara, ele é muito perfeito, cara. Muito. Com todas as cenas dele. Aliás, o que eu acho mais incrível é que em 1919, e é muito incrível a gente perceber, a sensibilidade de bolha cultural que era a Europa. Lembrando que em 1940 a gente teve uma guerra que foi 100% baseada em preconceito cultural. E, cara, a Europa já era muito assim. Ela já tinha microguerras. Você só precisava de um muito poderoso para poder encabeçar alguma dessas ideologias e destruir aquela nação inteira. É. Porque já era irlandês contra russo, contra inglês, contra judeu, contra egípcio, contra cigano, contra... Caraca, era uma zona aquele lugar de ninguém aceita ninguém. Então, tem uma história que o Tom Hardy conta nessa parada, que a dublagem perdeu muito. Ele conta para o irmão do Thomas Shelby, o mais velho, esqueci o nome dele, o Arthur Shelby, a história dos egípcios e como os egípcios escorraçaram os judeus. Sim. E como eles tiveram que unir forças para matar os egípcios. Uhum. E, em inglês, os ciganos são gypsies. Sim. E, caraca, cara, isso na língua original tem um poder. É, com certeza. Ele fica, egípcios, egípcios. E aí, depois, ele fala... E nós, botei o nome da cabra de... Toma, chão. E vou matar os gypsies. Caramba, como... É muito simbólico, né? É muito simbólico tudo. Mas essa série é muito simbólica, de modo geral. Ela vai te contando um entretenimento ali. Só que, em algum momento, a gente se perde no Thomas Shelby. Fala, tipo, é o entretenimento. Só que é uma série histórica, que data muito tudo o que aconteceu nesse período. Então, mas você repara uma similaridade do roteiro com The Last Kingdom? Similaridade como assim? Porque a gente torce pelo Thomas Shelby. Ah, sim. Total. E aí, ele tá construindo, perdendo e ganhando, perdendo e ganhando, perdendo e ganhando. Perto do final, ele perde tudo. É, ele sempre perde tudo. E aí, ele tá sozinho pra resolver um problema que, tipo, que de uma vez ele vai resolver o problema de todos. É, sim. E aí, ele resolve o problema. Ele é muito bom nisso. Mas eu acho que é isso que constrói um vencedor, sabe? São as perdas. São duas histórias da Inglaterra de momentos diferentes. Basicamente. Com ingleses fazendo o roteiro. Então, assim, você vê que existe um estilo de... Como é que é aquela história do herói? A jornada do herói. A jornada do herói. É diferente. É diferente. É diferente da americana. É, porque na jornada do herói americano, ele segue uma carreira crescente de sucesso até ter o último sucesso. Isso. E o que faz ele gerar a catarse dessa jornada do herói aqui nos Estados Unidos é um drama. Isso. É algum drama no meio do caminho de perda, mas é dramática a perda. Não é necessariamente substancial, né? O herói americano, ele começa do nada. Ele é um ninguém. Ele vem do nada. E aí, ele evolui. E aí, ele vai passando por provações e sempre evoluindo. E é sempre dramático aquele tipo de provação, mas não demanda, por exemplo, uma perda e recomeço. Isso. Na Inglaterra, é muito baseado de perdas e recomeços. Mas o herói, ele sempre foi incrível. O herói, pra ele ser herói, ele tem que ser incrível. Ele é predestinado a ser um herói. É diferente dos Estados Unidos, que não. Você constrói o herói em cima daquele personagem. E fala muito sobre o país isso, né? É. Que era maravilhoso. Nossa. Mas considerando que os Estados Unidos é uma construção da Inglaterra... Tem sentido. Faz sentido no fim dos anos. Faz. A Inglaterra nasceu para sempre ser incrível. É. Desde o início. Nunca me disseram que era pra perder alguma coisa. Mas é muito bom, assim. E aí... Mas o que que eu ia falar dessa segunda temporada? A história da Ada não caminhou muito. Ela tá um pouco estagnada. Porque ela passou muito tempo da temporada revoltada. Não querendo ser Shelby. Não querendo estar junto com a família. Enfim. Então, mas Shelby deu pra ela o tempo dela. Mas eu acho que o que ela viu da Tia Polly mudou. Mudou. Eu acho que sim, também. Mas é aquela parada, né? Ela sofreu traumas consideráveis. Eu acho até justificado que ela tenha reagido desse jeito. Então, não critico de forma alguma. Se acabou, eu tenho uma pergunta pra você. Pode falar. O que que você... Acho que a gente falou de todos os ciclos da... Mudou o ator que fez o... Ah, não. A gente não falou de um. Mudou o ator que fez o... O Churchill. Era esse núcleo que faltava falar. E aí, eu senti. Porque eu gostei muito do primeiro. Então, mas eu acho que é passagem de tempo. Porque o primeiro era... Era 1919, primeira temporada. Então, passou dois anos, né? E a terceira temporada vai começar em 1922. É, então é algo entre. Passou um ano ou dois. E o ator que fez o Churchill agora, na segunda temporada, é muito mais velho do que o É bem mais velho, é. Mas ok, tipo... Mas pode ter sido crítica cultural, sabia? Pode ser. Pode ter sido crítica histórica. Pode ser. Por conta da idade do Churchill. Pode ser. A gente não sabe como foi na época, né? É porque tava muito jovenzinho em 1919. É. Eu não sei como é que pode ter sido. Mas o que me chama atenção é que nessa temporada, o Churchill, ele tem um plano maquiavélico pra trazer o Thomas Shelby pro lado dele, porque ele é muito bom. Certo. E aí, eu te digo, Pandamente, se até o Churchill entendeu que o Thomas Shelby é muito bom, quem somos nós? Pra discordar. E sabe o que é mais incrível? Você acha que o detetive morreu, morreu mesmo? Ai, pelo amor de Deus. Quantos tiros esse homem vai precisar levar? Então, se morreu, morreu mesmo, o inimigo escalonou. Sim. E agora o inimigo é o Churchill. Não acho que seja. Você acha que é o Churchill o inimigo? Porque, pensa só, o Thomas Shelby, ele quer regularizar tudo e quer sair do mundo do crime. Só que ele é muito bom no mundo do crime. Sim. Ele é muito bom no mercado negro. O Churchill já tinha visto isso. E ele falou, ó, eu preciso que você... São parênteses, mercado negro não. Não. São parênteses pra ajustar a terminologia que Pandamente usou. Errado. E aí o Churchill fala assim, eu preciso que você controle este monstro. Uhum. E tudo que ele fez foi isso. Tipo, no momento que ele salvou o Thomas Shelby do plano do cara, do detetive. Porque eu esqueci o nome dele o tempo todo. Uhum. E aí ele falou, ó, e agora no momento que ele precisar de você, ele vai chamar que o Thomas Shelby está chorando. Sim. E a gente nunca viu o Thomas Shelby chorar. Quer dizer que ele tá preso de novo. É, cachorrinho. O mesmo que nem o Utrege. Sim. Que quando ele se livra de uma... É. Mas é por isso que eu não acho que ele seja vilão. Eu acho que ele realmente se transformou no Alfredo do Thomas Shelby. Porque a gente sabe que o Churchill não vai morrer. É. Ele ficou aí pra sempre. Ele vai ser velhinho do lado da Elizabeth, lá no futuro. Pra sempre, exatamente. Thomas Shelby morre antes de Churchill. Na vida, na história da vida real, assim. Então eu acho que ele é o Alfredo do Thomas Shelby, entendeu? Imagina uma conversa com as duas. Pensa só, Panda Mendes. O que que toda coroa real precisa ter, trabalhando pra ela, que ela não consegue ter oficialmente? Mercenários. Isso. Eu acho que da mesma forma que Alfredo tem Utrege, para fazer o trabalho sujo necessário... Todas as virtudes são ignoradas ali, né? Mas ele precisa, pra fazer os trabalhos sujos necessários. Sim, total. Esse é o Thomas Shelby. Da família real. Não duvido que até hoje, 2020, teremos... Teremos? Não, temos. Peaky Blinders trabalhando para a Rainha Elizabeth. Hum! Não duvido que esta mulher taurina, maravilhosa, tenha dispensado Peaky Blinders. De seus serviços. Não duvido. É isso que eu tenho pra dizer. Vou ali assistir a terceira temporada. Daqui a pouco eu volto. Não sei de quanto tempo estão saindo esses vídeos hoje, porque Thomas Shelby Day não é hoje, no dia que eu tô gravando. Mas eu espero que vocês estejam curtindo, comenta, compartilhe com seus amigos que são fãs de Peaky Blinders ou que ainda não se convenceram a assistir Peaky Blinders. A gente está enaltecendo essa série, assim, de cabo a rapo. E eu espero que vocês estejam participando felizes do Thomas Shelby Day, preparadinhos, com o coração quentinho, de tanto review maravilhoso dessa série, que eu estou muito apaixonada. E deixa nos comentários se você é Tim May. Ou Tim Grace. Gente, Grace, né? Na terceira temporada já vai ser Tim... Além de ser superior em beleza e em olhares enigmáticos, o Grace tem um chalbinho na barriga, né, gente? É. Isso daí vence qualquer um. Beijos e até a próxima. Tchau. 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 E aí